Está gravando, tá bom. Então, assim, eu estou começando com essa lâmina aqui, pessoal, por algumas razões, assim, tá? Primeiro é para salientar o foco, assim, que a gente vai dar hoje nesse livro do Jonathan Crary, chamado 24 por 7, tá? Eu fiz uma série de apontamentos, assim, sobre o livro. Por ocasião dessa minha releitura, né? Então, esse é um livro que já tem aí... O livro foi lançado em 2013, se eu não me engano, e é traduzido no Brasil em 2014. Eu lembro de ter lido uma matéria de um jornal, na época, assim, um jornal de fora do Brasil, que fez um ranking dos livros mais importantes, melhores livros de não-ficção daquele ano, de 2013. E esse livro do Crary estava incluído, assim, nessa lista, né? Quando eu soube do livro, do tema, do autor também, né? Assim, uma nova publicação desse autor em específico, e li essa matéria, fiquei muito interessado, assim, e fui catar o livro tão rápido quanto pude, assim. E, dentre os livros do Crary, ele é um dos livros que saiu, foi traduzido para o português bem rapidamente, assim, né? Então, o livro é lançado em 2013 e é traduzido já por essa editora Ubu no ano seguinte, assim, à publicação original em língua inglesa, né? Recentemente, saiu um outro livro do Jonathan Crary, também, que é esse outro que está aí na tela, tá? É esse volume chamado Terra Arrasada. Também é uma publicação do ano passado, e saiu esse ano pela mesma editora, que é essa editora chamada Ubu, tá? Tem mais ou menos 10 anos entre um e outro, os dois livros que vocês estão vendo aí, tá? Então, o 24 por 7, de 2013, sai em 2014, o Terra Arrasada, de 2022, sai traduzido para o português em 2000, esse ano, no início desse ano, final do ano passado, tá? Isso é interessante, assim, porque os livros anteriores do Jonathan Crary, que ele tem publicados em português, demoraram muito para serem traduzidos, assim. Então, esse autor, ele tem quatro livros só, publicados em circulação no mercado editorial brasileiro, assim. Eu não me recordo agora, isso seria fácil de a gente conferir, as datas de publicação no Brasil, das edições brasileiras, aquelas datas que eu coloquei aqui em cima, que vocês veem aí na tela, 1990 e 1999, são as datas de publicação das edições originais dos livros, tá? E, no entanto, eles só saem no Brasil há pouco tempo. Então, esse livro, Técnicas do Observador, eu acho que essa data aí, Rodrigo, é a data da edição brasileira. Isso, a data da edição brasileira. Então, só para a gente ter uma ideia, saem com 20 anos de atraso. Técnicas do Observador é um livro dos anos 90 e sai em 2012 aqui, para nós. E o Suspensões da Percepção, eu acho que é mais ou menos da mesma época, 2013, está apontando ali o Rodrigo, e é um livro de 1999, no entanto, mesmo assim, tem um gap aí bastante grande, alguma coisa em torno de 13, 14 anos. Então, eu já havia lido coisas do Jonathan Crary antes de saírem essas publicações que vocês estão vendo agora, e dez anos atrás. As edições para o espanhol já estavam circulando, porque o Crary é um autor que, muito lá atrás, começou a me chamar a atenção, pelo que ele propõe, a gente vai ver o que ele propõe aqui, hoje, espero. Também porque ele dialoga, assim como eu entendo, com autores que eram caros, que são caros ainda para mim. Poderia falar aqui do trabalho do Benjamin, do trabalho do Guy Debord, que eu coloquei o livro do Debord aqui, não é à toa, logo no começo. Mas também, assim, a gente poderia dizer que tem uma veia macluhaniana também no trabalho do Crary. Estou falando isso também, salientando aqui o nome do macluhaniano, pensando também no Rodrigo, que está aqui com a gente, que é um estudioso, assim, do macluhan, e talvez possa, de fato, reconhecer aí certas similaridades ou certos também distanciamentos entre a perspectiva do Crary e o autor canadense, que é o macluhan. O Crary, vale dizer, pessoal, ele tem hoje cerca de 70 anos, ele é um pesquisador da área da história da arte, então, a princípio, não tem o vínculo institucional com o campo da comunicação, mas me parece, assim, que a problematização que ele faz, o tipo de questões que ele, o tipo de tema que ele aborda, as questões de fundo do Crary, me parece que são muito da ordem da comunicação, porque a gente poderia dizer, assim, que o Crary é uma espécie teórico da visão, não da imagem, exatamente, no sentido, assim, da imagem como um conteúdo visual, como um texto visual, mas ele é muito mais um teórico, um historiador, digamos, da visão, das práticas de visualidade. E tem uma questão de fundo no trabalho do Crary, que é de mostrar que a visão, os nossos hábitos visuais não são naturais, que nós passamos, nós, eu digo, não eu individualmente, não nós aqui, esse grupo circunscrito, mas a sociedade aprende a ver ao longo do tempo, ao longo da história, ou vai se submetendo ao longo da história, a um conjunto de aprendizado visual, de aprendizados, de exercícios, de aprendizado visual, digamos assim. A percepção visual vai sendo educada ao longo do tempo. E muito desse aprendizado, ou dessa educação visual, decorre, assim, do nosso contato também histórico com determinadas tecnologias. Então, tem a discussão de fundo do Crary, me parece que é uma discussão que é muito pertinente para o nosso, para o campo da comunicação. Então, para explicar um pouco mais essa justaposição aqui, eu talvez dar alguns elementos aqui para esclarecer, assim, essa justaposição da qual eu estou partindo entre o Debora e o Crary, eu acho que eu poderia listar mais algumas coisas aí. Eu quero salientar, assim, que a nossa ênfase de discussão maior hoje é no Crary. Se eu recorro ao Debora aqui, é só para uma espécie, assim, de gancho, de fazer um gancho, de trazer o Crary para o âmbito das teorias mais usualmente entendidas como comunicacionais. Talvez para enganchar um pouco ele, para colar um pouco ele num autor do qual talvez a gente já tenha ouvido falar, ou pelo menos, assim, no senso comum, talvez a gente já tenha ouvido falar nessa categoria da sociedade do espetáculo. Talvez nós já tenhamos nos deparado com essa ideia, assim, de que estaríamos vivendo numa sociedade do espetáculo. Esse conceito de sociedade do espetáculo, então, é um conceito que está formulado nesse livro homônimo, escrito pelo Guy Debora, no final da década de 60. O livro do Debora é de 67. Então, tem uma série de problemas que a gente poderia levantar em torno desse conceito de espetáculo. Ele é um conceito perigoso, por ser autoexplicativo, talvez, por ser um conceito que nos induz a certas simplificações, tá? No entanto, eu não quero tratar agora, na largada, assim, do Debora. Eu só quero colar o Crer no Debora e entrar no Crer. Ao final, a gente pode voltar no Debora, fechando, talvez, um pouco esse paralelo, assim, dando mais elementos para a gente entender aqui esse paralelo entre os dois autores. Um autor francês, no final da década de 60. E um autor norte-americano, se eu não me engano, o Crer é de Nova York, que vem se destacando, então, a partir dos anos 1990, principalmente a partir daquele livro Técnicas do Observador, que fez bastante sucesso na época, assim. E é considerado um marco de um movimento chamado Virada Visual Turns, Iconic Turns, se eu não me engano, Virada Icônica, tá? Numa vertente de estudos aí do campo da filosofia da imagem, no campo da teoria da arte, e por aí vai, tá? Então, assim, outra coisa, essa é a proposta, tá, pessoal? Encostar o Crer no Debor, no ponto de partida, deixando aberta a possibilidade, no final, da gente retornar ao Debor, então, aí amarrando um pouco melhor esse paralelo. Eu queria salientar que o termo espetáculo, ele já está, ele é um termo que ocorre nos livros do Crer. O Debor é um autor utilizado pelo Jonathan Crer. O conceito de espetáculo é um conceito volta e meia problematizado, assim, pelo Jonathan Crer. Tá no título do livro ali, Suspensões da Percepção. O subtítulo é Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna. Ao longo da semana, assim, lendo coisas sobre esse autor e relendo trechos dos livros, eu concluí também a leitura do livro Terra Arrasada, esse que é o livro mais recente dele, eu achei também um outro projeto de publicação que está para sair do Crer esse ano. Imagino, espero, que, dado o sucesso que o autor vem, os livros do Crer e esses últimos da Ubu, eu não tenho esse dado, mas eu, pelo que eu andei lendo, de entrevistas dadas por ele, por ocasião agora do lançamento mais recente, o 24 por 7 vendeu muito, foi muito bem mercadologicamente. Então, a minha expectativa é que, dado esse sucesso, entre aspas, se é que um livro de não ficção, um livro acadêmico, ainda mais livros tão apocalípticos, tão pessimistas, assim, é um pouco paradoxal, que faça tanto sucesso, mas, enfim, soa paradoxal. Então, a minha expectativa é que também esse novo volume de ensaios que ele está preparando para esse ano possa também ser traduzido. e nele lá está, no subtítulo também, a menção a esse conceito tão problemático, assim, do Guy Debord, que é justamente o conceito de espetáculo. Então, assim, para traçar melhor no ponto de partida, é isso, os livros anteriores, os Suspensões da Percepção, daquela editora Cossack Naif, que encerrou, e aí, né? Então, são edições excelentes, assim, tá, pessoal? Os livros do Crary, invariavelmente, são pedradas. Esse livro, Suspensões da Percepção, é um estudo, assim, como poucos, do ponto de vista do fôlego teórico e do volume de informações sobre ótica, sobre física, sobre filosofia, sobre história, sobre tecnologia mesmo, né? Sobre teoria da ciência que o Crary mobiliza, assim, a gente vai falar sobre esses livros agora para dar um apanhado geral, assim, do que é cada livro, e do que é, enfim, aí a proposta do autor, tá? Mas, assim, esse livro, Suspensões da Percepção, é um calhamaço, assim, eu acredito que seja a tese de doutorado dele, isso não está dito em nenhum momento no livro, mas, pelo menos, tem esse fôlego, assim, tá? Então, assim, antes de mergulhar mais no Crary, propriamente, eu só queria compor esse paralelo, assim, do Crary com o Debord, tá? Então, acho que tem uma série de características, assim, de superfície aí que a gente poderia localizar, que a gente poderia apontar entre os autores. Primeiro, assim, é essa via, a influência da crítica marxista, assim, nos dois, né? Ambos estariam trabalhando, digamos assim, sobre aquilo que o Teodoro Adorno chamou de, entre aspas, primado do objeto, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não, o que o Adorno diz com isso? Ele está se referindo, assim, a esses autores que estão submetidos, cujo pensamento, assim, está submetido à necessidade de buscar determinações corporais, materiais, situacionais, físico-concretas, tangíveis daquilo que estudam, e, feito isso, inseri-las em quadros de macro-contextualização social ou sociopolítica, tá? Então, o primado do objeto a gente pode entender a princípio como sendo isso, assim. O que eu quero dizer? O Query vai propor não uma filosofia especulativa, transcendental sobre a visão, mas ele tenta entender a visão enquanto processo, a fisiologia da visão, tá? Acho que o termo materialista, ele se, ele é apropriado nesse contexto. Então, o Query vai tentar entender como é que materialmente, técnico e biologicamente, a visão ocorre ao longo da história, ou vai se produzindo ao longo da história, na relação com dispositivos óticos, tá? Porque é, ele supõe, é a nossa disposição a determinadas técnicas da visão, é aí que nós aprendemos a ver, tá? Então, ele está tentando falar, assim, não sobre a visão, sobre uma espécie de objetividade da visão, uma objetividade material, biológica, fisiológica, técnica, tecnológica dos processos de visão, tá? A gente vai ver como é que isso vai ocorrer, assim, livro a livro, tá? Porque me parece também o seguinte, esse livro sobre o capitalismo 24 por 7, ele se coloca numa relação de continuidade com as discussões anteriores, tá? E mesmo o livro agora, o Terra Arrasada, que é o livro desse ano, também se coloca numa relação de continuidade com o capitalismo 24 por 7. Então, é como se, lendo-se os quatro livros do autor, e são só quatro, tá? São poucos livros, mas são livros muito poderosos, assim, muito potentes, tá? Então, é como se, ao longo dos quatro livros, nós tivéssemos uma certa, uma certa, um certo caminho sendo traçado, assim, questões que vão se colocando e vão permanecendo de um livro para o outro. Por mais que a gente tenha dez, nove anos entre um livro e outro. tá? Então, o primeiro é de 1990, o outro é de 99, o outro é de 2013 e o quarto é de 2022. Então, tem um dado interessante que é essa rotina produtiva do autor, assim, de lançar uma, claro que ele deve ter outras publicações de artigos, de outras coisas que deve publicar nesse período, mas o que tem, o que chega, o que chegou para nós, o que está na mesa agora para nós é um conjunto de quatro textos publicados mais ou menos com intervalo de nove, dez anos entre um e outro, onde certas questões vão se mantendo, vão se recolocando, vão se desdobrando, então, ao longo aí dos trabalhos. Rodrigo, eu acho que eu perdi um comentário que tu fizesse ali no chat, tu gostaria de fazê-lo, assim, ou a gente pode... Eu ia perguntar a diferença, já que tu mencionou que vai ter dez anos entre os dois livros entre Terra Arrasada e esse que a gente leu, que no que a gente leu ele chama de capitalismo tardio, e no novo ele chama de pós-capitalismo, ou seja, para ele há uma... Tu sente que há uma transição entre dois tipos de capitalismo ou foi mais uma questão de tradução, assim? Eu acho que tem uma questão, assim, ele fala em... Isso eu apontei na minha leitura, tá? Ele fala em capitalismo terminal. Ele fala em capitalismo de terra arrasada, capitalismo de terra arrasada ou capitalismo terminal. tá? Esse termo, terra arrasada, é um termo de procedência militar, um termo de origem militar, assim, é um termo técnico para se referir a cenários de guerra, assim, né? Então, eu acho que o livro, ele adota, assim, o livro do Crary, esse último, ele é muito impactante. Eu comentei ontem na nossa reunião do GT ali, de teorias, né? Que é um livro apocalíptico, assim. Para quem leu o 24 por 7, já é um livro bastante desencantado e bastante apocalíptico, assim. O 24 por 7, o livro de 10 anos atrás. Me parece que esse de agora, pessoal, ele é mais desencantado, ele é mais apocalíptico, ele é mais... Eu fico imaginando o próximo daqui a 10 anos, não é? Vai ser... Pois é. Que vai dar para o negócio... É. Talvez seja um livro de... Ele chega a falar nisso, assim, ele... Eu não queria entrar no Terra Arrasada agora, tá? Mas, assim, ele está propondo, pessoal, é uma crítica, assim, severa, muito severa. O livro, ele é, embora seja um livro mais extenso que o 24 por 7, ele me pareceu um livro muito fácil de ser lido, eu li na semana, assim, né? Depois da aula da segunda-feira lá que a gente teve aqui sobre o Mark Fisher, eu comecei a ler o livro, já tinha dado uma olhada, mas comecei a ler e terminei em dois dias, assim, embora seja mais extenso e li no paralelo com o 24 por 7 nessa semana. Então, embora seja mais extenso, o Terra Arrasada seja mais extenso que o 24 por 7, e ele é um livro muito negativo, assim, muito severo nessa avaliação que faz o que ele chama, ele chama de complexo internético, não sei se essa foi a melhor tradução, né? Mas, em síntese, sim, ele faz um ataque violento, né? A essas grandes empresas que controlam e que nos governam, né? Via as tecnologias digitais, e o discurso do Crary acaba sendo um discurso comunitarista, eu não sei como dizer isso, assim, mas um discurso que não é que ele proponha que saiamos todos agora já das redes sociais porque o planeta vai acabar se continuarmos assim por mais 15 anos. Não é assim tão simples a questão. Obviamente, tem uma questão ecológica e em causa, que ele diz assim, não há como esse sistema social no que a gente vive, não há, é inviável imaginar que o desenvolvimento desse sistema vai ser ilimitado. Na medida em que o planeta é ilimitado, os recursos naturais são limitados. E nessa, nesse cenário que a gente está hoje, assim, se isso continuar no caminho que está, daqui a, eu acho que ele dá um prognóstico, assim, daqui a 30 anos nós não existiremos mais como espécie, assim, que é preciso pensar as tecnologias de um outro modo e de tentar pensar, não é uma crítica abstrata, global da tecnologia, é uma crítica desse uso das tecnologias por determinadas empresas capitalistas que visam eminentemente um lucro, assim. Então, essa, eu sei, assim, que falando, assim, isso que eu ia comentar, que parece uma coisa meio ranzinza, parece uma uma reiteração de um de um conjunto de valores, assim, muito luditas. Vocês estão me estão me ouvindo? Estamos sim. Tranquilo, normal. Ok, então, eu tranquei aqui, mas, enfim, eu sei que, dizendo assim, pessoal, na superfície, parece uma reiteração de uma, de uma, de uma, de uma, de um conjunto de valores, assim, muito retrógrados, muito idílicos, né, como se a boa vida estivesse num passado idílico, perdido, numa ilha da fantasia, numa coisa assim, já passo a mão para o Rafael, tá? Mas, é, parece isso, parece uma coisa de um professor ranzinza, que está sendo atropelado pelo, pelo, pelo tempo, isso parece, tá? Mas, assim, a quantidade de reflexões, eu pensei até em trazer para a aula hoje, assim, pontos específicos do texto, eu até trouxe alguns, tá? No final, se a gente tiver tempo, eu posso mostrar, mas eu gostaria de ter preparado uma leitura mais organizada, eu simplesmente li o livro, eu li o livro, assim, no, meio que de supetão, no embalo da leitura, assim, e não consegui, apontei algumas coisas, ontem à noite, entre hoje, ontem à noite, assim, mas eu não consegui organizar ainda uma sequência de tópicos, não pude reler o livro, destacar questões que me chamaram mais a atenção, porque ele parece um tanque passando por cima, assim, com essa crítica, tá? E sugerindo, assim, levantando a possibilidade, aí, de imaginarmos um número, um mundo, um número, um mundo sem as, sem as tecnologias assim capturadas pelo mercado, tá? E pensar formas de, de exercício da sociabilidade, da, da criação, da afetividade, que não estejam mediadas todas por essas plataformas. porque o que que tá, o que que ele vai dizer, pessoal? E aqui nisso, ele me, ele me pareceu se conectar um pouco também com o Mark Fisher que a gente viu na segunda-feira. O Crary tá dizendo, assim, que estamos presos num mundo de vigilância, onde os afetos, assim, e essa dimensão mais, que a gente entenderia como sendo mais subjetiva da nossa experiência do mundo é transformada em dado e mercadoria e é capturada, sim, e é transformada permanentemente em dado, informação e mercadoria, informação visual e mercadoria, tá? Eu tô falando aqui de cabeça, eu não imaginei que daria tanto destaque pra esse livro agora, nesse momento da nossa conversa de hoje, sim, tá? Mas, de todo modo, tá aí porque nos ajuda a entender o autor e nos ajuda também a entender o que é o 24 por 7, afinal de contas, que é o texto mais do nosso, do núcleo, da nossa discussão, assim, de hoje, tá? Então, eu vou fechar aqui esse paralelo que fiz do Debor com o Crary e assim a gente vai avançando, tá? Mais ou menos como eu vou tentar seguir, né? Mais ou menos como estruturei aqui esse roteiro, assim, tá? Então, assim, ambos os autores, Crary e Debor, submetidos ao primado do objeto, tá? Essa é a perspectiva do materialismo histórico, assim, marxista, tá? Outra característica. Ambos estão interessados em descrever o funcionamento de um regime ou de instâncias de controle e disciplinamento, onde circulam mercadorias e práticas visuais. Tá? Então, eles estão ambos, o Debor, no final da década de 60 e o Crary, nesses dois últimos livros, mas já desde os livros dos anos 90, dele, tentando descrever esse modelo de sociedade que a gente está, que é uma sociedade o Debor chama do espetáculo, o Crary vai chamar 24 por 7, a gente poderia falar em sociedade da vigilância, Foucaultianamente, ou a gente poderia falar em sociedade de controle deleuzianamente. Tá? Então, tem essa lógica de um modelo de sociedade relativamente, mais ou menos, ou relativamente controlado, as instâncias de controle são mais ostensivas ou menos ostensivas, se são mais explícitas ou menos explícitas, mas elas estão aí. E, nesse modelo de sociedade, nós somos consumidores de mercadorias visuais. E, assim, consumindo as mercadorias visuais que nos são oferecidas, aprendemos a ver, internalizamos, introjetamos, assim, certos hábitos, certos costumes, certos hábitos visuais. Tá? E aí a gente vai ver que o Crary vai dar destaque no livro sobre, cujo título é Suspensões da Percepção, há um tema que é o tema da atenção. É muito interessante esse tema. De certa forma, esse tema da atenção está colocado também nos dois últimos livros. A sociedade 24 por 7 é a sociedade que, ao nos tirar o sono, quer capturar a nossa atenção permanente. Tá? E ele vai criticar isso. O desgaste que é para nós vivermos sob a demanda, uma demanda contínua da nossa atenção. depois eu vou detalhar isso aí melhor. Mas só para colocar aqui um ponto que já é, indica uma ponte de um livro, do livro esse de 99, que está aí, Suspensões da Percepção, para o livro de 2013, 2014, que é o 24 por 7, que é o que a gente está dando mais destaque aqui, que é o nosso eixo da discussão. Então, a gente vai tomar o 24 por 7 como o eixo da discussão, mas a gente vai fazer movimentos. Outros livros do Crary, outros autores, eventualmente, aqui e ali, mas o eixo da discussão, eu espero, a âncora seja o 24 por 7 mesmo. Então, é isso. Tanto o Debord quanto o Crary vão fazer uma crítica desse capitalismo visual, dessa economia da visibilidade, ou, como é um termo que soa mais contemporâneo, da economia da atenção na qual a gente vive, ou desse capitalismo cognitivo, também, é um termo utilizado no qual a gente vive. Então, o que é isso? Estamos consumindo permanentemente mercadorias visuais. Outra coisa interessante, pessoal, ainda para fazer esse paralelo e para dispensar esse paralelo, para a gente poder ir adiante, uma outra ideia é de que esses conceitos centrais, tanto do Debord, lá, Sociedade do Espetáculo, que está no título do livro, quanto o 24 por 7 do Crary têm essa pretensão de um marco histórico. assim eles definem uma fase do desenvolvimento do regime capitalista, uma fase histórica, uma etapa no desenvolvimento do sistema capitalista. Então, o Debord está falando de Sociedade do Espetáculo, o livro do Debord é um livro de 68, 67, 67, 68, como eu disse. Quando o Debord fala sobre Sociedade do Espetáculo, ele tem em mente o quê? A televisão massiva, a publicidade e a televisão massiva. O Crary, quando ele está falando sobre o capitalismo 24 por 7, ou agora, ele falando sobre capitalismo de terra arrasada, capitalismo terminal, ele está tendo em mente essa rede ciberinternética, como ele chama, cibercultural, não é mais a televisão aberta, como era o caso do Debord. Então, tem que ter um cuidado aí, para a gente comparar também, tão mecanicamente, tão bruta, duramente, esses dois conceitos. porque eles estão falando sobre períodos históricos específicos com suas conformações em específico. E as mídias que ali operam de forma estruturante daquele modelo de sociedade naquela época. Então, assim, mais ou menos, então, eu fiz três paralelos aqui, muito breves, entre os dois autores, de modo para que a gente possa situar um pouco melhor o Query nas teorias da comunicação, trazê-lo um pouco mais, tirá-lo um pouco do campo das artes e trazê-lo para o campo da crítica da mídia, vamos dizer assim, e também já dar alguns elementos que já vão preparando o terreno, digamos, para a gente colocar em causa justamente o 24 por 7 logo adiante. Então, esses são os dois livros. Eu queria falar um pouquinho sobre cada um deles também, porque eu acho que eles também vão dando elementos para a gente entender o 24 por 7 e para entender também que muitas das discussões do Query que estão lá no 24 por 7 e que agora se recolocam no Terra Arrasada não são questões que ele acordou um belo dia e resolveu falar sobre aquilo, são questões que ele já vem reparando, ele já vem rastreando, são problemas, temas e problemas que ele já vem historiando, acompanhando desde o início dos anos 90. sobre esse livro pessoal, Técnicas do Observador, ele é muito interessante, também é um livro mais curto, tem cinco capítulos, e ele é muito interessante também e vale dizer que os dois livros, esses aqui, também têm suas demarcações históricas. O Técnicas do Observador é um estudo, como é que eu poderia dizer, ele é um estudo de uma espécie de arqueologia do olhar ou uma arqueologia do realismo, uma arqueologia da perspectiva realista nas artes e nas artes modernas, vamos dizer assim, no pré-cinema, no pré-fotografia. E esse livro, Técnicas do Observador, ele se restringe, ele observa um período da modernidade que vai mais ou menos entre 1820 e 1850. Ele demarca isso bem no livro, talvez não esteja sendo tão preciso agora, mas o Crary discute nesse livro, Técnicas do Observador, de 90, uma série de fenômenos e mídias óticas que passaram a ter incidência, sim, sobre a formação de uma cultura visual, que daí decorreu, que se desenrolou e amadureceu ao longo da modernidade, ao longo do século XIX, mas que começam a surgir aí certas experiências e que acabam redundando na fotografia e no cinema. E nesse realismo de uma atriz fotográfica que é da fotografia e que é do cinema também. Então, é claro que o Crary não está construindo uma história linear, uma história assim, simplesmente contando uma história cronologicamente. Ele está desencavando tensões históricas e mostrando como há rupturas e continuidades nesse processo aí com um tipo de visualidade que começa a se constituir no século XVII, século XVI até, mas que ganha uma determinada pujança no início dos anos 1800, por volta de 1820 e 1830. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu precisaria rever o livro com mais atenção, ele foca em 1820 e 1830, se eu não me engano. Eu aqui, por uma imprecisão, eu vou dizer que ele foca na primeira metade do século XIX. Então, ele examina um tipo de visualidade que está emergindo ali no contraponto entre as artes plásticas e essas primeiras tecnologias. Aqui, que vocês estão vendo, a gente tem uma mídia, a gente poderia dizer, que é chamada câmera escura. A origem, a invenção, o surgimento dessa mídia, ela é, ele é, é incerto, assim. Dizem que esse dispositivo, reparem vocês que tem um dispositivo maquínico aí, tem uma construção de uma máquina, tá? Basicamente, pessoal, isso consiste num, como é que eu vou dizer, numa, numa arquitetura fechada com um pequeno buraco numa parede que é, onde, entrando à luz do sol por esse buraco, projeta-se na parede oposta uma imagem que é que é o professor o professor caiu. O professor subiu. Vamos, por favor, está com o o microfone ligado. Então, voltei. A minha rede, ela está oscilando aqui, mas não se preocupem, caso eu caia, eu retorno, tá? Então, assim, há uma discussão, assim, pessoal, no livro sobre esse marco histórico, assim, da chamada câmera escura, tá? Quando surgiu, por intermédio de quem, o que se fez com ela, esse é um dispositivo técnico sobre o qual filósofos da época e de mil livros de filosofia, o Descartes já falava sobre isso nos anos 1600, esse dispositivo era descrito por filósofos, pelos cientistas da época, pelas pessoas preocupadas, assim, com a visão, tá? Então, esse dispositivo, assim, se nós formos, até o Crary brinca com isso em algum momento, ele diz assim, se nós formos procurar um manual de história da filosofia, provavelmente, assim, desculpa, história da filosofia, não, de história da fotografia, se nós formos procurar um manual de história da fotografia, provavelmente, esse manual irá, num dos primeiros capítulos, apresentar esse dispositivo aí, como se a fotografia tivesse derivado linearmente, mecanicamente, desse dispositivo que remonta aí ao século XVI, tá? Então, o Crary fala sobre isso e ele começa, pessoal, há um momento muito interessante, assim, do livro, em que ele relaciona, assim, a engenharia do dispositivo, a arquitetura daquele dispositivo ali, com essas cenas que ele encontra com muita frequência, assim, no trabalho de um artista plástico holandês, que é o Vermeer. Então, aqui a gente tem alguns quadros do Vermeer, mais ou menos metade ali, de 1600, tá? e reparem vocês, assim, que esses quadros, de certa forma, reproduzem o ambiente do dispositivo original lá, tá? Então, a gente tem uma ação num espaço fechado e pessoas diante de uma janela, tá? Então, essa presença dos quadros também, quadro dentro de quadro, né? Então, é muito curioso isso, assim, que a gente tem esses quadros, sempre tem quadros no fundo, um quadro dentro de um quadro, uma pessoa diante de uma janela, como se ele estivesse dizendo que o Vermeer, esse pintor aqui, ele está se apropriando do conceito do dispositivo. Aquele dispositivo lá, da câmera escura, estaria sendo metaforicamente descrito e reconstruído nas pinturas do Vermeer, né? E estaria sendo assimilado, digamos, assimilado enquanto um conceito de visibilidade, assimilado enquanto um conceito de dispositivo que produz uma ideia de visibilidade. Tá? Então, aquela máquina lá, que não se sabe muito bem de onde surgiu, nem por mãos de quem, nem por exatamente em que momento, com que propósito, disse que isso vem da Idade Média, que era uma máquina para desenho, para que as pessoas poderiam, mesmo quem não sabia desenhar, poderia desenhar e tal, mas, de todo modo, tem uma origem aí um pouco incerta, assim, esse dispositivo. Tá? E o Vermeer, aqui, esse pintor holandês, estaria metaforicamente aludindo a esse dispositivo e, ao mesmo tempo em que alude a esse dispositivo metaforicamente, confirma esse dispositivo, torna, faz com que ele se torne mais corrente, mais presente e, com isso, o modelo de visibilidade, a ideia de visão, a ideia de visão que passamos a ter começa a se impregnar por aquele dispositivo. Tá? O que que o Crary vai dizer, assim, aqui tem, é muito, é um número muito grande de quadros para a gente dizer quadros mais ou menos do mesmo estilo, não é uma questão de estilo, tá? Quadros que reproduzem mais ou menos a mesma cena é um número muito grande de quadros para a gente supor que seja mera coincidência, assim. Tá? O que que, qual é a análise do Crary? É que aí começa a se produzir um modo diverso, uma ideia de visão, uma prática de visão. Tá? olha só, esses dois quadros aqui, esses dois últimos, se eu não me engano, um se chama, esse se chama o astrônomo e esse outro se chama o geógrafo. Tá? E aqui é muito curioso também, pessoal, a gente reparar que são homens de ciência aqui. e esses são os dois quadros que o Crary discute no livro, Técnicas do Observador. Que esses, o astrônomo, se eu não me engano, e o geólogo são homens de ciência e eles estão aqui, os dois, envoltos, assim, com seus afazeres científicos, com seus instrumentos de trabalho, vamos dizer assim, e olham o mundo pela janela e pelos seus aparatos de medição técnica, pelos seus instrumentos de trabalho. Tá? Ou seja, porque ele está dizendo, assim, quer dizer, o Vermeer estaria dizendo, o pintor estaria dizendo nos seus quadros e o Crary assim interpreta que esse modelo de visibilidade aí, que está se produzindo aí, ele é o modelo de visibilidade que a própria ciência moderna adotou. Tá? Que é a de um sujeito que observa o mundo fora do mundo. Que observa o mundo de um lugar distante do mundo. Que observa o mundo distante do mundo. Tá? Então, eu trouxe uma nota de rodapé. Os livros do Crary, todos, esses dois últimos até nem tanto, tá, pessoal? Mas os dois primeiros, entre esses quatro, pelo menos, que eu estou listando aqui, eles são livros que têm uma característica muito interessante, assim, as notas de rodapé são excelentes, são inúmeras e são enormes, e são excelentes, porque... soft. Tá ficando, tá ficando chato isso, mas vamos em frente, tá? Então, assim, as notas de rodapé, eu estava dizendo, né, que está tudo bem agora, né? Tá, então, as notas de rodapé que ele usa são sempre muito ricas, assim, e teve uma que eu resolvi trazer aqui, que é essa, que eu vou ler, que fala sobre o Verme, tá? Esse pintor e tudo mais. Então, assim, ele diz, minha discussão sobre Vermeer, evidentemente, não se ocupa de qualquer especulação mais extensa da história da arte sobre se ele usou a câmera escura na pintura de seus quadros. Ele, de fato, usou uma? Caso o tenha feito, em que medida ela afetou a composição de suas pinturas? Embora estas sejam questões interessantes para os especialistas, não me preocupo aqui com as respostas, sejam quais forem. Tais investigações tendem a reduzir o problema da câmera escura a um de seus efeitos ópticos e, em última instância, ao estilo da pintura. Defendo que a câmera escura tem de ser entendida em termos de como ela definiu a posição e as possibilidades de um sujeito que observa. Ela não foi, simplesmente, uma opção pictórica ou estilística. Uma escolha, entre outras, para um sujeito neutro e ahistórico. Ainda que Vermeer jamais tenha tocado no aparato mecânico da câmera escura, de modo que outros fatores explicam sua auréola de pontos luminosos e sua perspectiva acentuada, suas pinturas são, não obstante, profundamente inseridas no modelo epistemológico maior da câmera. Então, isso é importante, pessoal, que é o seguinte, embora o Crerys seja um historiador da arte, um teórico da arte, ele não está interessado no Vermeer do ponto de vista do estilo do autor, do ponto de vista, sim, de descrever as técnicas específicas daquele pintor, ou de interpretar o sentido daquela representação visual em uma análise da imagem como um texto que o analista tem que interpretá-lo, o que significam tais elementos, tais escolhas, quem são tais figuras. Então, ele não está fazendo uma análise iconográfica ou iconológica, eu acho que ele não está fazendo uma análise semiótica desses produtos da história da arte, mas ele está entendendo esses produtos como documentos que nos falam, documentos históricos que nos falam sobre a emergência de um tipo de visão, ou como documentos históricos que nos falam da emergência de um tipo de cultura visual. Então, não é uma semiótica do conteúdo plástico da imagem, do conteúdo iconográfico da imagem, mas é uma outra leitura. Eu poderia dizer, assim, que o Crary está buscando uma reconstrução histórica dos regimes de visão ou do regime escópico, como é que se produz que causas materiais concretas atuam, que causas, que práticas, que técnicas, que descobertas materiais concretas atuam na emergência, levam à aparição de um determinado regime escópico, de um determinado regime de visibilidade. Então, eu poderia dizer que é isso, assim, que ele está se propondo. Ou, então, eu poderia dizer que o Crary está fazendo não uma historiografia linear de causa-efeito, assim, reta, que vai rastreando o suposto progresso em direção à fotografia ou em direção ao cinema. Ele não está fazendo isso, essa historiografia reta, causal, oficial, vamos dizer assim, ele não está fazendo isso, mas ele está propondo fazer uma arqueologia da percepção visual. De que modo eu posso ir na história para examinar conjunções de práticas técnicas, descobertas científicas e tal, que vão permitir o surgimento de determinada visualidade. Tá? O fato é que, pessoal, tem coisas muito interessantes aqui nisso, nessa discussão. A primeira coisa que eu poderia dizer é que a câmara escura promove o que ele chama de um efeito sujeito. Tá? Que é como é que eu vou dizer? Produzir um sujeito que está separado do mundo e que, de algum lugar, de alguma posição focal, observa o mundo. Tá? Essa separação do mundo, do objeto da visão, cria o sujeito da visão. Tá? Então, isso deriva muito do enquadramento. esse efeito de quadro coloca esse sujeito diante de um quadro. O sujeito diante de um quadro enxerga o mundo perspectivado que está lá fora. Então, o dispositivo funciona assim, demarcando o lugar do sujeito que vê enquadrado, autocentrado, distanciado do mundo e que vê os objetos que se oferecem para ele naquele quadro. Então, eu quero que vocês reparem nesse momento como vem surgindo aqui um elemento que me parece midiático. Tá? Que é essa engenharia aí de um sujeito que não está posicionado ainda diante de uma tela, mas está posicionado diante de uma moldura. Tá posicionado diante de uma moldura. A gente poderia dizer que a gente teria aqui quase uma espécie de uma arqueologia da tela, já se insinuando, vamos dizer assim, de uma arqueologia da tela, que quer dizer essa ideia de olhar enquadrado. através de uma janela. Então, o que é importante a gente reter agora é a ideia de uma arquitetura abstrata, sim, de uma arquitetura abstrata que está se organizando, de uma representação bidimensional dentro dessa moldura, esse efeito sujeito, uma outra coisa que é muito interessante, pessoal, é essa ideia de uma máquina epistêmica, porque o que ele quer dizer com isso? Esse conceito é muito bom e ele fala de que aquela máquina, aquele dispositivo lá, está produzindo um saber, o próprio saber científico da época passa a adotar de algum modo essa arquitetura, essa moldura abstrata, ver em perspectiva, ver dentro de um quadro, um sujeito cognitivo, 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 que observa o mundo distanciado através de um recorte. a ciência moderna ela é isso também. Então, aquela máquina produz uma episteme, produz um modo de um saber, vamos dizer assim, estrutura também um saber. Então, aquela máquina estrutura um modo de ver, metaforicamente, e esse modo de ver é um modo de saber. também. Então, assim, a gente está diante da emergência histórica de uma máquina epistêmica, a câmara escura instaura a perspectiva linear, a representação bidimensional e moldurada, e esse efeito sujeito, ele fala, sim, no que ele chama de metafísica da interioridade, coloquei entre aspas ali, então, que é essa ideia de que há um sujeito vidente, distanciado, protegido e fora do mundo, que há um olhar incorpóreo, individualizado e autônomo, um sujeito que se constitui por oposição àquilo que ele vê. então, é uma visão distante, distanciada, ausente, neutra, ausente do mundo observado, é uma visão realista, é uma visão científica, realista no sentido que ela não é subjetiva, porque ela tem lá certos constrangimentos objetivos, certas regras, e ela está constrangida pelo quadro, por esse posicionamento fora do mundo, tá? Vai um dado aqui, pessoal, que é muito importante da gente reter, que diz respeito ao título do livro, Técnicas do Observador, o Crary faz uma distinção entre espectador e observador, espectador, o termo espectador deriva do termo espetáculo, quer dizer, ambos os termos, espetáculo e espectador, derivam de uma mesma raiz aí, se eu não me engano, é o verbo latino espectare, que quer dizer olhar, ou espetáculum, que quer dizer aquilo que se oferece à visão, então, é daí que vem a palavra espectro, espelho, por exemplo, a gente falou da espectrologia do Mark Fisher lá na segunda-feira, né? Mas o que importa aqui é que o Crary não opta por essa raiz etimológica aí, ele prefere falar em observador, porque ele entende que o termo observador engloba o espectador e refere também a alguma coisa que para ele é muito importante, que é aquela ideia de respeito às regras, por exemplo, quando eu digo observe as regras, observe as normas, Então, o observador, além de alguém que vê, é aquele que vê respeitando-se certos constrangimentos históricos que recaem sobre ele. isso é muito importante, porque a gente está falando aqui de um sujeito que vê em conformidade com regras, com uma cultura, com certas convenções que vão emergindo, que vão se afirmando via, inclusive, as obras de arte da época. Então, o observador é aquele que aprende a ver ou que vê dentro, vê sob certas restrições, que, no caso, são as restrições do dispositivo, de base, do dispositivo primitivo lá, desse dispositivo mítico aí. Vale dizer também que o dispositivo é um dispositivo de poder também, que restringe, exerce um poder sobre o observador. O observador está submetido ao poder do dispositivo. Ele aprende a viver e ver, viver e ver dentro do dispositivo. Esse dispositivo regula a visão e produz a visão para ele. Então, o dispositivo é pesado porque ensina a ver diante de um determinado modo. Ver de um determinado modo. Tá? Esses dias, eu estava comentando com a minha esposa que tem... Sempre que eu andando aqui por Ouro Preto, é muito comum a gente ver pessoas nas janelas observando o movimento. e eu... Olha ali, sempre que vejo essa cena, que é uma cena comum na paisagem urbana aqui, eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Eu digo, olha, isso era a televisão de antigamente, que era se postar dentro, diante desse... diante desse quadro, que é a janela, para ver o movimento que ocorre em frente. Claro, a pessoa enfia a cabeça para fora da janela. como se estivesse colocando quase assim a cabeça dentro do monitor de TV. Mas tem um princípio ali, tem um jogo de moldura, de visão dentro de quadro, de um movimento que ocorre do outro lado. Eu estou separado daquilo. Eu estou num... Como é que eu vou dizer? Eu estou protegido dentro de uma determinada arquitetura, vendo através de uma... Não é uma tela, mas é uma moldura, o que está ocorrendo ali em frente. Então, eu estou brincando, mas é uma brincadeira que ilustra, sim, essa arquitetura conceitual, digamos assim. Essa arquitetura... Essa arquitetura abstrata, conceitual, que produz um modo de ver enquadrado. Márcia, diga lá. Não, eu ia dizer o contrário também é verdade, porque você está olhando para as pessoas, na sua visão, elas que estão enquadradas, então, elas são a tua janela, a tua TV. Sim, é verdade. O contrário também funciona. Ou eu passo na frente, olho para dentro das casas, por exemplo. Só que aí eu estou em movimento, porque isso também é algo a ser considerado. A gente não assiste televisão em movimento, andando, a princípio. Mas o que eu quero chamar a atenção aí, pessoal, é para esse jogo entre corpos, molduras, espaços, enquadramentos, fora de quadro, dentro de quadro, entrar e sair de quadro. quem está de um lado, de outro. Essa é a arquitetura abstrata que eu estou falando, a arquitetura conceitual, que começa a se produzir aí e que vai ter, na história, uma série de refinamentos e até que nós chegamos hoje em dia aqui. Nessas telas, nesses quadros que a gente está agora aqui, onde eu também vejo o que está acontecendo dentro da tua casa. Você vê o que está acontecendo dentro da minha casa aqui, né? eu acho que o que é importante, assim, da gente ir pegando agora é essa essa engenharia abstrata, essa engenharia e esse jogo de coisas, pessoas vendo, pessoas sendo vistas, molduras, espaços, distâncias, corpos em movimento, de um lado e de outro. porque é isso aí, me parece que é o amadurecimento desse jogo de coisas que os dispositivos midiáticos vão se sucedendo. tá? Então, assim, algumas coisas eu já disse aqui, tá? O Crary está propondo mais ou menos isso, eu coloquei ali história da visão, arqueologia ou genealogia da visão. São termos meio vagos, assim, que aí, aqui colocados tão somente para efeitos, assim, da gente ir aprimorando a compreensão desse autor, assim, meramente assim, eles ficam muito imprecisos, genéricos, mas eles vão ajudando a gente aí, compreendendo e achando nomes melhores, assim, para termos mais precisos, né, para se referir, então, a esse autor, assim, tá? Uma outra coisa interessante, que também vale repetir, é essa ideia de que ele não está mais lidando tão somente de uma semiótica da representação visual, tá? Mas ele está, ele está desencavando, assim, forças em disputa, práticas em disputa, então, não é meramente uma questão da imagem enquanto um texto, tá? Então, isso é muito curioso, assim, ele não é um autor, embora use, fale sobre pintores e artistas plásticos e tudo mais, ele não está discutindo imagem como uma dada representação que eu posso imprimir numa folha, numa fotografia, num papel, projetar numa tela, tá? Ele não está discutindo a imagem, ele está discutindo a visão, é totalmente diferente. Usa a imagem para discutir os modos de ver, a emergência histórica de certos modos de ver, tá? E outra coisa, o livro, ele é bem enfático, assim, em demarcar uma crítica a uma ideia do evolucionismo, tá? É aquele evolucionismo, seria assim, a ideia de entender que partindo daqui chegamos à fotografia e ao cinema, como se fosse um caminho reto, um progresso contínuo, paulatino, assim, tá? Ele vai dizer que não é assim que ocorre, às vezes, com rupturas muito marcadas aí. Tem continuidades e tem rupturas nesse processo, tá? Então, colocar, falar sobre a fotografia e colocar na origem da fotografia esse dispositivo não seria correto, seria muito simplista, porque tem rupturas aí, tá? E porque as mídias vão trazendo à tona um modelo de visão, um modelo de visibilidade, uma cultura visual onde o corpo passa, se recoloca. Tá? O tato é tão importante que a visão não é algo tão incorpórea como aparece nesse primeiro momento aqui, porque nesse primeiro momento, o corpo, ele está em segurança, está protegido em segurança, tá? No avanço histórico, ele vai mostrar que a visão vai se tornando mais corpórea. As práticas, os instrumentos técnicos vão produzindo uma, vão se fundindo, como é que eu vou dizer, os instrumentos visuais vão se tornando instrumentos táteis, por exemplo. Então, a visão vai se combinando, vai se tornando multissensorial, assim, vai sendo atravessada, vai se tornando mais corpórea, mais multissensorial, vai se tornando atravessada por outros sentidos, como o sentido do tato, por exemplo. Tá? Então, ele critica muito essa ideia, assim, de uma leitura muito linear e reta da história. e também critica muito essa ideia que o avanço das mídias é um acréscimo de realismo. É um acréscimo progressivo de realismo ao longo do tempo. Tem autores que falam isso, assim, que o desenvolvimento das mídias é uma busca por mais e mais realismo. Então, tinha a fotografia, tinha a pintura, passamos a ter a fotografia, aí a fotografia ganhou cor, aí o cinema ganhou movimento, depois ganhou som, como se fosse assim, as técnicas fossem agregando realismo na representação. De tal forma que hoje eu tenho hologramas, não sei, que outras mídias que produzem uma experiência extremamente radical de realidade. Então, assim, eu anotei algumas outras coisas aqui que me parecem interessantes também. Essa ideia de que ele está atrás de um processo de modernização ou de normalização da visão, isso, dispositivos de realidade aumentada, como falou ali o Joaquim, então, tem uma ideia um pouco ingênua da técnica que as técnicas são acréscimos sem fim, infinitos, assim, de mais e mais realismo, na representação visual. E aí tem, bom, tem autores, nem nos caberia aqui citá-los, assim, ou enveredar por isso, né? Mas, assim, o que o Crédito está falando aqui? Ele está dando forma a uma espécie de modernização ou normalização da visão, então, como eu falei. Modernização por quê? Porque esse é o processo da modernidade, dessa modernidade aí que vai se desenrolar ao longo do século XIX, ele está dando um destaque para coisas que acontecem, então, entre 1820 e 1830. Então, a modernização nesse sentido e a normalização no sentido de, não é de tornar normal no sentido comum, assim, no sentido de norma, de lei, né? De uma visão que vai se conformando a determinadas normas. Não é certa, não é a normalidade, né? Mas vai funcionando segundo determinados parâmetros ou padrões históricos que se afirmam, assim, tá? Bom, aqui, pessoal, a gente tem, eu sempre me confundo muito, assim, com essas tecnologias pré-cinema, tá? Aqui a gente tem mais ou menos, lembra ainda o princípio lá da câmera escura? da câmera escura que a gente viu, mas aqui a gente tem uma mídia que se chama praxinoscópio, né? Então, a gente tem aqui uma série de imagens fixas que vão rodando conforme uma manivela, ali, alguém roda uma manivela e esse projetor vai passando as fotografias de forma que eu possa ter a ilusão de movimento, tá? e aqui a gente já tem essa dimensão de uma atuação, de uma visão acompanhada por um movimento manual, tá? Então, o corpo, o observador, não é um observador mais inerte, aqui. Aqui a gente está falando, assim, de dispositivos que vão sendo desenvolvidos também a partir daí, na metade dos anos 1800, a partir da fotografia. É difícil datar essas coisas sempre, a fotografia é entendida ali como surgindo na década de 1840. Então, logo em seguida, a gente começa a ter, a gente já começa a ter aí, não dá para falar ainda em indústria, mas a gente passa a ter ali um conjunto de técnicas que vão proliferar e que vão sendo desenvolvidas a partir da fotografia que redundam no cinema. Mas, no entanto, a gente não tem ainda uma linguagem, a gente não tem cinema, a gente não tem linguagem cinematográfica. Então, me parece, assim, que a gente tem um período muito de experimentações ainda muito tenras. Muitas não vingaram, não deram certo e muitas se disputando entre elas quem sobreviveria, qual técnica dessas sobreviveria, muitas se afetando, se aprimorando em função do embate mútuo que se dá entre inventores, entre descobertas, entre fusões dessas mídias. Então, esses períodos históricos, pessoal, me parecem sempre muito ricos, porque a gente pode ficar imaginando o que seríamos hoje se tal mídia tivesse ganhado essa disputa nesse momento histórico. aí. Mas, enfim, eu só quero listar aqui alguns desses aparatos. Ah, esse aqui é um deles, é o chamado praxinoscópio, eu vou referir mais à frente esse outro aqui, que se chama estereoscópio, que consistia num óculos com duas lentes e duas fotografias de uma cena, de uma mesma cena, assim, com pequenas alterações, tá? Essas duas imagens fotográficas, imagens fixas, fotográficas, elas são dispostas num desnível, assim, de modo que, se eu enxergo aquelas fotos através desse óculos, aí, eu enxergo um tridimensional, assim, eu enxergo uma imagem só, como se tivesse uma profundidade. Então, parece que ela se sobrepõe, assim, pela angulação das lentes, pela angulação das lentes e pela própria natureza arquitetônica aí do dispositivo técnico, tá? Diz o Crary que essa mídia foi muito, fez muito sucesso na época, que era vendida aos borbotões, assim, e ela tem um elemento voyeurístico, ela é individual e tem um elemento de olhar pelo olho da fechadura, assim, tem um tipo de olhar furtivo, né? Então, ele comenta, assim, que essa mídia aí, ela foi associada, assim, a um elemento, a um, a um elemento erótico, assim, como se fosse algo de, de, de algo velado, né? Como se ela pudesse revelar uma imagem, como se ela tivesse uma sensualidade implicada nesse olhar furtivo, aí, solitário, furtivo, assim, tá? Isso, como se ela, como se tivesse aí uma arquitetura do voyeurismo, assim, predispondo a mídia para esse, para esse conteúdo erótico, vamos dizer assim, tá? Esse aqui é um outro chamado fenakistiscópio, se eu não me engano, onde eu tenho que rodar ali, tenho que girar esse, como se diz, esse disco, tenho que girar o disco para enxergar o movimento, tá? Aí tem uma coisa interessante também, que é o surgimento da discussão sobre o que eles chamam de imagens residuais, porque o movimento não está ali, né? O movimento do cavalo correndo, ele se produz na minha retina, ele não está ali na imagem, a imagem é uma imagem de uma série de cavalos correndo, mas se eu rodo o disco, eu enxergo o movimento, só que o movimento não está ali, o movimento ele se produz porque o meu, porque a minha fisiologia da visão, o meu cérebro enxerga o movimento, o meu cérebro enxerga, produz o movimento, então eu tenho uma imagem retiniana, assim, ou uma imagem residual, que não está na materialidade da imagem, mas que ela, oferecida daquele jeito ali, ela produz uma ideia de movimento, tá? bom, aqui é interessante também, isso aqui são os dioramas, tá? Isso aqui se funde também com a história, puxa, eu escrevi sobre isso esses dias, aquele cara que sai para caçar e que traz um, como é que é o nome daquilo? Troféu de caçador, assim, com o animal que caçou, Pokémon Go, não, cara, a cabeça de animal que fica exposta na parede, é isso? isso, é taxidermia, taxidermia, isso, taxidermia é fazer empalhar o bicho, isso, exatamente isso, isso aí, então, esses dioramas aqui se cruzam muito com a história da taxidermia, então, eu monto um cenário, reproduzo um cenário, de um país longínquo, né, aqui também tem uma mídia que é muito colonialista, porque essas sessões aqui falam muito sobre isso, sobre caçadas, sobre aventuras, sobre viagens, geralmente a países do terceiro mundo, a América do Sul, a África, geralmente é isso, né, então, esses aventureiros, caçadores, voltam para os seus países trazendo os animais a serem empalhados, trazendo informações visuais que fotografavam ou que desenhavam e reconstruíam esses cenários, isso aqui é um pré-cinema, então, vocês reparem que tem ali um sujeito puxando uma, 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 como se fosse uma esteira rolante, uma manivela, isso, uma esteira rolante onde eventualmente podem passar ali, entrar no quadro esses animais empalhados, tá, então, essa é uma, uma arquitetura, uma, um outro, um outro dispositivo técnico que antecedeu também o cinema, assim, tá, então, ele também fala sobre isso, tem um outro sobre o qual isso, uma maquete em escala natural, isso aí, Joaquim, me faltaram essas palavras, assim, né, e em escala natural com um movimento simulado, com um movimento, e essa aqui é uma outra mídia, aqui eu tenho uma imagem de um museu na Alemanha, em Berlim, atual, que é o chamado Panorama, o Benjamin, o Walter Benjamin se refere a essa mídia como Kaiser Panorama, tá, mas, enfim, aí dentro ficavam circulando também fitas com cenários, assim, geralmente, imagens de viagens, de países, né, que ficavam circulando, então eu poderia também assistir a esses, quase como se fossem reportagens de viagens, vamos dizer assim, né, só que, se a gente for ver tudo isso, assim, parece que sempre está implicado em alguma medida o mesmo dispositivo lá atrás, tá, parece que esse dispositivo aqui da câmera escura, ele não some nunca, ele é refeito, ele é reformulado, ele é ajustado, mas ele parece ocorrer, assim, ainda, tá, só que, claro, que isso não é um aprimoramento, assim, tão pacífico, né, e tão direcionado, assim, teleologicamente, tão, tão azeitada essa passada, assim, de uma dessas mídias, vamos chamá-las assim, para outra, de uma técnica, de um dispositivo desses para outro, então, aí tem voltas, tem ajustes, tem tensões entre um e outro, tem coisas que não funcionam, esse é o percurso da história, e o trabalho do Crary é falar sobre isso, sobre esses, essas idas e vindas, vamos dizer assim, só para dar um, por ocasião da pandemia, pessoal, o Bruno Alencastro, ele é um amigo meu, foi meu aluno, ele é um fotógrafo, morou um tempo no Rio de Janeiro, hoje eu acho que ele voltou para Porto Alegre, sim, e logo que entrou a pandemia, ele entrou com, ele desenvolveu esse projeto, chamado Obscura, que foi premiado até, circulou, ganhou bastante visibilidade no meio da fotografia, ele criou uma câmara escura dentro do apartamento dele, isolou o apartamento para que não entrasse nada de luz, nada, nada de luz, e fez um furo na parede, um pequeno furo na persiana, de modo que se projetasse na parede invertida, oposta, a imagem do prédio da frente, no caso, e aí ele fotografa isso. Então, eu achei muito, é o princípio dessa máquina conceitual abstrata da câmara escura. E aí ele soltou, ele dava uma descrição, instruía pessoas que quisessem fazer nas suas casas, a gente está em plena pandemia, e aí ele fez uma exposição, recolhendo fotos que pessoas, várias pessoas, Brasil afora, fizeram utilizando a mesma técnica. fotografica. Esse é um outro amigo meu, também conhecido, exaluno. Então, só para dar uma ideia da potência, da força desse dispositivo aí de base fotográfica. Fotografia não é isso, exatamente, mas ela é uma derivação, falar em aprimoramento parece uma coisa qualitativamente é melhor, mas é uma derivação dessa... Daquela... Aqui tem outros também, muito... Nesse rastreio que a gente poderia fazer sobre o pré-cinema, aqui a gente tem esse trabalho do Muybright, que consistia assim em... Era uma reprodução do movimento mesmo, não é cinema ainda, mas uma sequência de fotos que vão sendo vistas numa sequência rápida e que geram a ideia do movimento. E aqui a fotografia, a chamada cronofotografia do... Etienne Marey, Marey, então, que aqui no caso é uma... O movimento inteiro está fixado, tem uma diferença aí. Essas aqui são fotografias que visam reproduzir o movimento e essa aqui é decompor o movimento. Tem uma diferença aí. Essa decompõe o movimento e essa reproduz o movimento. impressão do movimento. Se não me engano, é isso. Mas, assim, bom, o que... Tem uma série de coisas, tá? Eu sugeriria, a gente tem agora 19h40, que a gente faça uma paradinha agora e que a gente possa voltar às nove, tá? Que hora é agora? 19h. Que a gente possa voltar quase os 20h, daqui a 20 minutos, 15, 20 minutos. E aí eu falo dos outros dois livros do Crary e aí a gente pode abrir uma discussão. Eu vou falar dos suspensões da percepção e o problema da atenção, como vai aparecer nesse outro livro. E aí a gente entra no 24 por 7. Joaquim, você, por favor. Só uma pergunta para ficar aberta para o próximo bloco, para a fase final. se é possível ver uma articulação entre o pensamento dele e o do Flusser. Ah, sim. Mas aí fica lá para frente. Beleza. Beleza. Vamos tomar um... A gente faz uma pausinha para o café e depois voltamos, tá? Vamos lá.